Oi, oi, oi! Outubro chegou, a Angel tá na regra! Mesmo sem cupom, vim aqui mostrar as novidades, porque trabalhamos com novidades e eu sei que vocês amam de montão. Então aí, quem gostar e não for comprar agora, já coloca no carrinho, porque quando o cupom ativar novamente, aí você faz aquelas compras legais, mas quem tiver com medo de perder, já garante logo, porque a Ren é assim, a Angel mostra e esgota. Já sabe, né? Vamos começar mostrando o look, meu look aqui que eu vim de casa, tá um calor nesse Niterói, Rio de Janeiro, tá tudo quente. Me fale aí na sua cidade se tá quente também, escreva aí. Aqui tá um forno, que a gente tá juntas. Então, temos aqui a bermuda da Marfino, eu vou deixar o link dela pra vocês, ainda tem no site, tá? Eu troquei o cintinho, vem com cinto de palha, eu coloquei o meu, não sei de onde é, ele é antigo, mas achei que combinou super. Número 42 é o meu número ali, o colete é o número P, tá? Tamanho P. E ficou ótimo, ó, ele é bem larquinho. Tirei a faixa, tá? Tirei a faixa pra ele ficar soltinho. E essa blusa aqui, ó, tô até meio suada aqui embaixo. Essa blusa é da Blue Steel. Estou com o sapatinho combinando as cores. Super confortável, o Slimback da Arezzo. E por sinal, a Arezzo está com 50% de desconto, está numa liquidação muito bacana, bolsas e sapatos. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Aproveite, porque já deve estar até perto de terminar. Eu avisei nos stories, vocês não vão lá me seguir. Então, as meninas de lá já estão aproveitando essa promoção, 50% até 50% de desconto, tá? Entrando pelo meu link, use também o cupom que eu vou deixar aí embaixo pra vocês, inscrito. Combinado? Bora começar. E sim, bora começar com um look fofo e fresco. FF, fofo e fresco. Vestido da Blue Steel com manga bufante, trabalha um belíssimo de bordado. Tanto na manga, como na lateral dele. E, além de tudo, aqui na terminação também. Deixa eu mostrar de pertinho. Lindo, não é? Uma barra bem bonita. Ele é de viscolinho com forro. Então, não se preocupem. Não fica transparente. Ainda assim, recomendo usar com shortinho aí, nude. E ele tem lastex aí atrás. Eu peguei no M, que é a minha numeração normal, e tem elástico aqui. Fiquei tentada a levar, porque nesse calorzão, apesar dele ter manga, ele é fresco, porque o tecido permite que a pele respire, não é? E eu achei que eu ganhei aí. Quer dizer, eu perdi uns aninhos. Eu estou me sentindo mais jovem. E isso não tem preço. R$29,90. Está um precinho bom, porque o tecido é algodão. E aqui eu só trocaria o sapato e colocaria uma rasteirinha. Algo com o pé mais aberto, não é? Um sapato mais aberto. É isso. Eu acho que esse tem aqui, eu vou deixar aí embaixo para vocês, que está super aprovado. E não esqueçam de deixar o meu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Lá tem muita moda e eu sei que vocês vão gostar de lá também. Corre para lá, menina. Está esperando o quê? Quero mostrar essa novidade em macaquinho da Marfino em viscolinho, bem estampado, com as cores aí pink e branco. É um macaquinho muito bonito. Ele tem fechamento aqui, de colchete, um, dois, três colchetes. Tem essa partezinha salapela bem bonita. Manguinha japonesa e elástico na cintura, com o detalhezinho da cordinha. Botão com bolso, de verdade. Ele bate aí na metade da coxa, lembrando que eu tenho 1,58m. E as minhas medidas ficam aí embaixo para vocês, tá? E atrás ele vestiu bem, eu peguei no M. Muito bonito, vou virar de novo. Olha o elástico aqui, tudo certo. Macaquinho de verão, gente, para bater perna, tomar um sorvete e uma água de coco. R$ 159,90. E na feira, e no mercado, fresquinha e bonita. Ok, aqui também o sapato terrado, colocaria uma rasteirinha ou um tenis. O tenisinho ia ficar bom, né? Vamos para o próximo. Gente, o que eu gostei dessa saia, já vou começando falando dela, porque, meu Deus. Novidade da Marfino. Olha como vestiu bem, belíssima. Ela é transpassada. Deixa eu ver se é costurada. Não, ela não é costurada, mas ela não fica aparecendo nada, sabe? E ela está com o corte perfeito, tanto atrás como na frente. Muito linda. Tem zíper aqui atrás. Deixa eu ver o preço dela. R$ 199,90,40, tá? Ah, eu não sei se eu falei o tamanho do macaquinho, mas é o M, tá bom, M? E se por acaso eu vier e esquecer de dizer o preço ou o tamanho... Gente, eu sou humana, tá? Então me desculpe aí, pergunte aí nos comentários, que quando eu ver eu respondo. É isso, vamos lá. Então essa saia vestiu super bem, super bem. E eu super recomendo aí pra vocês. Nossa, belíssima. Tecido de algodão, tipo tricoline. E talvez ela tenha alguma parte de cima pra fazer conjunto, talvez, mas ainda não chegou na loja. Quando, se tiver, depois, posteriormente eu venho e mostro. A princípio eu coloquei com essa blusinha branca, que é básica. Eu peguei ela na P, tá? Ficou ótima. E combina com tudo, não é? Vamos ver o precinho dela. É uma blusa de poliamida aí. Todo mundo gosta. E eu super recomendo, R$ 59,90. Preço muito bom, tá? Vou deixar link, o que tiver link, vou deixar aí pra vocês. Bora pro próximo. Agora a novidade da A Collection. Eu coloquei meu body que eu vim de casa, gente. Esse é da Blue Steel, tá? Ele tá até meio suadinho aqui. Falei pra vocês, né? Então, calou e suportava. Aí coloquei o short saia. Eu vesti no verde e chegou branco. Branco não, off-white. O off-white belíssimo. Olha que elegância. Aqui o sapatinho ficou legal. Mas, ele realmente, além de bonito, ele veste bem, ó. Short saia, tá? Atrás, vestiu mega bem. O verde também ficou bom, mas eu, ainda assim, eu prefiro essa cor. E o zíper é bom e tá R$ 159,90, 42. Meu número é 42. Pra ele ficar na medida certa. Tá bom? Ai, muito lindo. Usem com a bermudinha aí de vocês. Nude. R$ 159,90. Ele é de viscose. Ficou bom com o body. Viu como é bom ter sempre um body, uma blusinha assim, mais sequinha pra usar com esses shorts saias. Ai, ficou lindo. Amei. E o preço tá bom. E o botão é maravilhoso. Realmente, que coisa linda. Bora pro próximo. Então, peguei um blaze off-white também, com botões. Gostei. Gostei. Vou falar que eu gostei. Porque não são os mesmos botões. Eu sei que ficou muito botão. Mas eu gosto. Não me importo, não. E desde que fique tudo meio harmônico e como tecido é exatamente off-white com off-white. Se fosse branco, branco, eu não ia gostar tanto. Mas eu gostei. Inclusive com a blusa de dentro. Gostei do comprimento. Esse blaze é aquele ponto Roma, sabe? Tipo moletinho. Ele é mais grossinho. Molocinho. Muito confortável. Ele estica. Ele tem um elastano forrado. Esses blazes aí da Collection. Que são, sabe? Gostosos de se usar. E super elegantes. Ai, eu gostei. Nossa, amei. Amei esse look. Bem que eu... Às vezes eu monto um look assim na minha cabeça. Não sei se vai dar certo. Mas quando eu vi isso, eu fico feliz de ter dado certo. Vocês também são assim, não é? 2,99 é o preço do blaze. Eu vou deixar o link dele aí pra vocês, tá bom? Peguei no 42. Short no 42. Blaze no 42. E esse bode aqui, ele é... Ele é M. É M. Mas eu acho que eu não tenho mais link dele, não. Tá bom? Vamos pro próximo? Vamos. Mais um vestido jovial. Vai te tirar aí uns anos como me tirou. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Podia ter trazido o meu slimback preto, né? Ia ficar perfeito. Vestido de malha canelada. Opa! Deixa eu... Foca, meu amor. O que que tá acontecendo com essa câmera, meu amor? Foca. Então, tem... Ai! O vestido ofuscou a câmera. Então, temos a malha canelada. Deixa eu me apostar um pouco pra ver se ela está beleza. Acho que agora vai. Vou ficar um pouquinho mais parada pra ver se ela para de desfocar, tá bom? Ela... Então, o vestido tem malha canelada, alcinha fina e o balonê, que ficou na medida certa. Ficou acima do joelho e... E um balonê? Não tem nem muito o que dizer, não. De tecido de algodão, sabe? Tricoline. Olha como ficou bonito atrás. Lindo. Vou tentar aproximar e ver se ela não desfoca. Aí, gente. Como ele é bonito atrás e na frente. Vou virar devagarzinho. Eu acho que é porque eu me movimento rápido. Aqui. Bonito, não é? Gostei. Agora, isso aqui é meu sutiã que cola, tá? A alça é regulável. Eu ia confirmar. Eu ia confirmar e... Peguei no G. Fiquei com medo de pegar o M e ficar muito curto ou muito apertado. Peguei no G. Gostei. Levaria pra casa o G. R$199,90. É o preço dele e é a collection. Eu vou deixar o link pra vocês. Vamos botar um blaze aqui pra ver como é que fica? Só pra gente incrementar. Agora, com o blaze. Também gostei. E eu vou dizer que esse blaze da collection, ele é novidade. É um blaze cropped e ele é branco-branco. Branco-neve. Não é off-white, tá? Eu até pensei em colocar com short saia, mas distoou porque ele é branco. Branco-omo. É isso aí, gente. Eu amei. Eu peguei ele no 42. Mas achei que ficou... Não sei. É complicado. As costas ficaram boas. Tá vendo que ele tem um detalhe aqui? Ele é tipo uma jaquetinha. Tá vendo que ele é afofado aí atrás? Ele não é reto. Nossa, eu amei esse blaze. Botão com detalhe rosê, dourado. Olha de perto. Deixa eu pensar aqui. Ele tem ombreira, tá? As costas ficaram boas. Eu tenho medo de dizer que eu ia levar o 40. Talvez o 40 ia ficar mais bonitinho aqui na frente. Mas eu tenho medo de ficar pegando aqui atrás. É. 42 mesmo, não é? É. 42 mesmo. Acho que tá bom. Ficou bom com o vestidinho, não é? Esse vestido é ótimo pra se usar com coisas cropped. Com sobreposição cropped. Ai, eu amei. Tá me lembrando aquelas roupas dos anos 80? Vamos ao preço do blaze. Ele é da A-Collection. Tá aqui, né? Debaixo do braço. A-Collection 2,99. É um blaze de crepe. Pelo que eu tô sentindo aqui. Pelo que eu tô sentindo aqui. 2,99. 42. E ele é forrado. Inclusive, ele tem um forro bem bonito. Tá? É isso. E vamos pro próximo. E agora temos novidade em calça da A-Collection em crepe. Vem com esse cintinho dourado que eu achei um amor. Muito bonito. Ela tá R$179,90 e eu peguei na R$40. Vem com esse botãozinho aqui, douradinho. De um lado só. E é uma Aladdin. Ela vai afunilando e lá embaixo ela é mais apertadinha. Vestiu mega bem. Calça de crepe. Dá pra fazer vários looks. E aqui na loja, eu tava disposta com... Sugerindo, não é? A montar um look com colete preto. Vou trazer pra vocês em seguida. Mas ela tá belíssima, não é? Esse bora é muito bom. Ele combina com tudo. R$179,90. Eu vou deixar o link dela aí pra vocês. Se tiver. Bora pro próximo. Então, gente. O colete é esse daqui. Tava disposto como se fosse pra fazer um conjunto. Mas ele é de viscose, tá? Viscose com algodão. Ele não é do tecido da calça. Mas é o mesmo tom de preto. Muito lindo. Eu gostei. Peguei no M. É um colete diferenciado. Ele é mais fechadinho. Vocês estão... Deixa eu puxar aqui. Pra essa blusa não ficar... Ó. Ele é assim. Aquele tipo de colete mais quadrado. Ele é mais... Ai, essa câmera não tá... Então, o botão de tecido. Olha só o fecho dele. Tá vendo? Gostei. O M vestiu bem. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ele é forrado. E ele é bonito. A calça ficou bonita. É como se fosse um conjunto. Tá bom? A collection também. Vamos ver o preço. Peguei no... Ih, eu acho que o preço arrancou. Mas vamos ver se tem... Não tá aqui atrás. Ih, o preço arrancou. O preço caiu. Eu vou deixar o link dele aí pra vocês. É só clicar no link. Se tiver aí colete preto. Cropped. É ele. Vai nele. Clica no link. Vocês vão saber o preço. Depois eu volto aí novamente pra falar com vocês. Tá bom? Trago ele novamente. E ele tá no... No M. Isso. No M. Tamanho M. Vou conferir aqui de novo. Pra não falar besteira. Tamanho M. Pode ir no M. Ok, gente? Vamos pro próximo. Agora, novidade em conjunto. Cortelli. Nesse tom de rosa. Rosa goiaba? Acho que sim. Eu peguei... Dois tamanhos. Eu peguei o M e peguei o P. Como esse tecido estica, o M ficou tudo muito grande. E o P deu certo. Eu levaria pra casa o P. Tá? Porque tudo estica. É um crepe com elastano. E é um tipo de colete com alça larga, tipo blusinha. E a bermuda. Essa é a 40. Ficou certinha. Fechamento de encaixe. Bolsinho. Bolsinho aí atrás também. Bolso fake. Bolso faca. Bolsinho. E temos aqui preguinhas. Bate aí na metade da coxa. Muito lindo. Eu gostei bastante dessa bermuda. E a blusinha também, fazendo o conjuntinho. Né? Ah, aqui tem um bolso. Mas é fake também. Ou tá costurado. Ó, atrás fica assim, ó. 139,90 P. Ficou um pouquinho abrindo aqui. Mas aí, tem que ser essa mesmo. Ó, a M fica enorme. Fica feia. A alça caindo. Levaria a P mesmo. 139,90 P. Também é a bermuda. O mesmo preço, 40, tá? P em cima, 40 embaixo. E vamos pro último look. Que eu vou aproveitar essa bermuda. E a gente fecha o vídeo. E o nosso último look. É a tendência do momento, não é gente? Essas blusas com lacinhos aqui no meio. Essa, por sinal, foi a que eu mais gostei. Do que eu tô vendo por aí. Por que essa daqui tampa. Essa daqui não fica aparecendo, não. Mas, caso vocês se sintam mais seguras. Usem com uma blusinha por dentro, tá? Eu gostei dessa porque o lacinho é bem grandinho, ó. Então, realmente, tampa tudo. Não dá pra aparecer nada. Eu gostei. E é um algodãozinho gostoso. Tem uma texturinha, tá? E manga... Manga bufante com elástico. Eu peguei na M e vestiu bem. Levarei pra casa a M mesmo. Ela bate até aqui. Ela não é comprida, não. Mas fica bonito mesmo por dentro da peça de baixo. Porque se você colocá-la por fora, vai comer a sua cintura. Então, você vai ficar quadradinha, quadradinha. É melhor colocar por dentro. Pra mostrar aí a cinturinha. Essa bermuda é do conjunto. Agora que vocês estão vendo ela direito, não é? Ó. Porque eu botei por dentro. E é isso. Eu peguei na M e vestiu como uma luva. Eu amei. Só vi nessa cor, né? Esse tom de listras rosa. Não vi de outra cor. De repente, chega até mais. Mais pro final do mês. E tá R$179,90. E ela é da Marfino. Tá? A bermudinha é da Cortelli. Fiz aqui uma brincadeira aqui. Gostei. Aqui com uma bermuda branca. Aqui com aquele short saia branco. Com o botão aqui. Ia ficar belíssimo também. É porque eu já devolvi. Mas ia ficar muito bonito. Ai, tá lindo. Amei. Amei esse look. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Hoje foi bom, hein? A colheita foi boa de novidades. Eu gosto sim. E Angel, não vou comprar porque não tem cupom. Faz o seu carrinho. Pega, coloca lá pra não perder a peça. Porque tem gente que compra sem cupom, né? Afinal de contas, eu sei que o cupom ajuda. Mas os preços também não estão. Então, ó. Uma blusa R$179,90 de algodão. Tendência. Na moda. Então, tem gente. Muita gente, por sinal, compra mesmo sem cupom. Então, se você tá com medo de perder, já garante o seu. Tá bom? E palavra aqui, gente. Que assim que esse cupom for ativado novamente, eu venho e aviso pra vocês. Quem puder, fique de olho lá no Instagram, nas minhas outras redes, né? Pra ficar sempre atualizada. Beijo no coração. Fique com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.